Olá viajante, eu sou Leonardo MacLeod do Clã dos MacLeod, mas há muito tempo atrás eu era conhecido como Ask, o primeiro homem criado pelos próprios deuses. E eu estou aqui para contar a vocês sobre a deusa Hel, a governante do submundo. Por isso... Fique um pouco e escute... No conceito nórdico sobre a vida após a morte, as almas daqueles que não tinham morrido em combate iam para o reino de Hel, Nifelheimr, o mundo de névoa, equivalente ao mundo subterrâneo ou Nifelhel, a morada dos mortos. Snorri Sturluson cita várias vezes o termo Nifelheimr como um mundo anterior à criação da Terra. O reino escuro e frio, situado no norte e oposto a Muspelheimr no sul, o reino regido pelo fogo cósmico, ambos participando do processo da criação. E também, se quiserem saber mais sobre como tudo foi criado de acordo com a cultura nórdica, vou deixar no card por aqui e na descrição o link do vídeo que eu falo sobre como tudo foi criado. Segundo Sturluson, Nifelheimr tem uma função cosmológica e cosmológica, mas também participa do presente mítico como morado dos mortos e que teria sido entregue por Odin a Hel, filha de Loki. Odin deu a Hel, o domínio sobre um reino formado por nove círculos ou planos, que iriam abrigar todos que morressem de causas naturais, como doenças, delície ou outras coisas. As mulheres que morriam nos partos, as crianças natimortas que morriam já mortas e aqueles seres humanos enviados a ela como punição devido aos crimes cometidos. A residência de Hel é um palácio grande, sombrio, úmido e gelado, chamado Elvedner, com uma ponte por cima de um precipício, uma porta imensa, paredes altas e uma soleira chamada ruína. Ela se alimenta em um prato denominado fome, usa um garfo chamado penúria e a sua faca é chamada de emaciamento, sendo servida por seus auxiliares, selenidade e decrepitude, tendo como companheiros o atraso e a lentidão e sempre defendida pelo cão infernal Garmor. Sua cama é chamada doença, o cobertor é a angústia, as cortinas, má sorte. O caminho que leva a sua morada é chamado de provação, com uma ponte que atravessa o rio dos ecos, Guiol, passando pela floresta de ferro com árvores metálicas, cujas folhas cortam como punhais e finalmente chegando ao portão Helgrind, guardado pela giganta Mothgúrdur, que avalia as motivações dos visitantes antes de permitir-lhe a passagem. A cidade de Hel, Valgrind, é povoada por trolls ou seres encarregados de levar os inimigos das divindades para serem cozidos no borbulhante caldeirão Heveragalmer. Perto dessa caldeira e da fonte que o alimenta, encontra-se a terceira das raízes de Yggdrasil, que é incessantemente ruída pelo dragão Nidhogor. As outras duas raízes se estendem para o mundo das divindades Esir e para Jotunheimar, o reino dos gigantes de gelo. Diferente de Nivohemar, o nome Nivohaun é encontrado nos poemas dos Skalds, que são poetas islandeses, e descrito como uma versão inferior do reino de Hel, que abriga certos espíritos, principalmente daquelas pessoas que têm cometido maldades e crimes enquanto ainda estavam vivos. Os que morrem de maneira heróica ou por atos nobres são levados pelas Valkyrio para os salões de Odin e Freyja, que são conhecidos como Valhall e Volkvenger. As moças solteiras vão para o palácio de Gioffin, os afogados para os reinos subaquáticos de Eger e Ron. Existe também a possibilidade de os devotos irem para o mundo da divindade que tinham reverenciado e cultuado durante a sua vida. Hel, ou como ela também é conhecida, Hela, é a filha da giganta Ungrebotha e do deus Loki, irmã dos monstros Jormungandr e Fenrir, tendo nascida em uma gruta escura. Ela é descrita como uma mulher dividida em metade com atributos alegóricos opostos, metade preta e sombria e outra metade branca e luminosa. Ela é meio viva e meio morta, meio decrépita e meio jovem. Ela visita Mithgarudur, cavalgando uma égua preta de três patas e espalha fome, guerras e epidemias, as temidas pragas que assolavam o mundo antigo. O pássaro vermelho de Hel irá anunciar com seu canto o início do Ragnarok, quando ela ajudará seu pai Loki na guerra contra os Ésser. Mas Hel também morrerá depois que o gigante Surtr ateará fogo aos mundos e a terra sucumbirá mergulhando no mar. Hel é a terceira deusa que irá junto com Sunna e Bel morrer. O nome da deusa Hel passou por uma contaminação, infelizmente, na semântica entre os povos cristianizados da Alemanha, Escandinávia e também os anglo-saxões, sendo sobreposto à descrição terrível do mundo subterrâneo da tradição indo-iraniana. Após a identificação do reino de Hel com o conceito mediterrâneo de um mundo de tormentas e sofrimentos, o norte europeu assimilou a visão cristã de um mundo subterrâneo caracterizado pela punição e expiação dos pecados. Portanto, a visão inicial dos poemas islandeses e de Sturzen foi distorcida, logicamente, pela influência cristã da época. Deturbação favorecida pelas metáforas que descreviam a deusa Hel de uma forma apavorante para os leigos. Na realidade, os detalhes lúgubes da figura de Hel representam os antigos poderes das divindades Vanir e a relação entre a morte e a fertilidade da terra. Por um lado, Hel é a terra representada pelo túmulo apavorante, mas, por outro lado, ela é a mãe terra que acolhe, protege e nutre as sementes para que elas possam nascer na verdade. Nos eventos cósmicos do Ragnarok, Hel exerce seu aspecto protetor, resguardando as almas de Baldr e Hothor, permitindo sua volta no final dos combates e sua atuação na reconstrução do novo mundo. Na tradição xamânica, o reino de Hel é o mundo subterrâneo, que pode ser alcançado em estado de transe profundo pela projeção astral ou com o uso de plantas alucinógenas. Hel representa a lua negra, a face escura da deusa, a ceifadora ou devoradora. Também é o aspecto sombrio de Frick. Nivel Hel simboliza as camadas profundas do inconsciente, a sombra, a sede dos conflitos, bloqueios, medos, traumas, fobias, compulsões e também manias. Mergulhar no reino de Hel significa entrar em um estado de energia em potencial e repousar até despertar novamente. Nivel Hel é a antítese, o oposto de Valhó, onde seus hóspedes estão em um estado frenético de energia, seja lutando entre si ou seja festejando. A passagem para Valhó é difícil, requerendo a assistência de uma Valkyria para atravessar um grande rio caudaloso e cheio de corredeiras e também a estreita ponte Bifrost. Para chegar a Nivel Hel, atravessa-se uma ponte larga pavimentada com cristais sobre Gjall, o Rio dos Recos, um portal dourado Helgrind, e pede-se permissão à guardiã Moth Gursdor para entrar. Uma mulher descrita como uma mulher muito alta, magra e extremamente pálida, Moth Gursdor questiona aqueles que querem entrar no reino de Hel sobre sua motivação, caso forem vivos, e sobre seu merecimento, se forem mortos, pedindo também algum tipo de presente. Geralmente, as moedas de ouro que são deixadas nos túmulos juntos dos mortos. Os espíritos chegam ao reino de Hel com seus cavalos, barcos ou carruagens em que tinham sido cremados ou enterrados. Os povos nórdicos tinham também o costume de amarrar os pés dos falecidos com um tipo especial de sapato pesado e forte chamado os sapatos de Hel para que seus pés não sofressem com as longas travessias ou segundo outras fontes para impedir sua volta ao mundo dos vivos. Para apaziguar o terrível e monstruoso cão Garmor, que vigia a entrada do portão Helgren, são oferecidos pães de Hel, enquanto para a guardiã Moth Gursdor, com aparência cadavérica e atitudes sinistras, deve-se ser pago um pedágio com sangue. Antes de entrar na morada de Hel, os espíritos ficam parados ouvindo o som borbulhante de Hvergumir, o rolar das geleiras nos rios Elivagar e olhando para um dos rios Slyth, formado por uma mistura de sangue, lágrimas e venenos e também repleto de espadas e punhais. Lembrando todos os juramentos falsos feitos no decorrer das suas vidas. Hel tem vários tipos de alojamentos para os hóspedes que chegam diariamente, dependendo da forma em que morreram, de doença, velhice ou executados por crimes e perjúrios. Tendo em vista a visão lúgubre do reino de Hel e sua atmosfera triste e sombria, os homens nórdicos preferiam se jogar em um abismo ou se matar como heróis com a própria espada e assim ir para Valhall, do que esperar a decrepitude e as doenças da velhice. Muitas mulheres seguiram este exemplo para acompanhar os maridos, se atirando nas pilhas de cremação e aguardando a união dos seus espíritos nos salões das divindades que cultuavam. Os espíritos daqueles que tinham levado uma vida de crimes ou maldades são exilados para Nostrond, a Praia dos Cadáveres, com telhado de serpentes venenosas, onde são obrigados a perambular em rios gelados e com vapores tóxicos, ou ficar em grutas povoadas de serpentes. Após uma longa agonia, são arrastados para Riberagomir, onde servem de alimento para o dragão Nethogur. Essas imagens aterrorizadoras não necessariamente correspondem à visão original do reino de Hel, tendo sido complementações posteriores feitas por tradutores e escritores imbuídos da visão cristã do limbo e do inferno. O próprio nome da deusa Hel foi usado para designar o mundo infernal das almas penadas, que é o Hell of Holy, significando inferno em inglês e também alemão, aguardando sua expiação e punição. O verdadeiro significado do nome da deusa é, na verdade, aquela que esconde ou cobre, designando seu reino formado por nove círculos, em que as almas ficam em repouso aguardando a cura e o renascimento, que depende do seu Orlog e merecimento. Eu vou deixar também no card e na descrição um link para o vídeo em que eu explico como os antigos entendiam o Orlog, para vocês entenderem um pouco, porque isso é como se fosse o destino da pessoa, desde quando ela nasce até o momento em que ela morre. E além das opções citadas, sendo Valhom, Nivahel e as moradas de algumas outras divindades, muitos espíritos podem permanecer nos seus túmulos, principalmente nos coletivos das colinas mortuárias, os Burial Mounts. Esses espíritos agem de forma amistosa com seus descendentes e com as pessoas que os honram e respeitam seus locais de descanso. Mas, se alguém escava os túmulos para roubar seus pertences, eles ficam enfurecidos e os profanadores sofrem doenças, acidentes ou má sorte. Os povos nórdicos acreditavam em várias formas de reencarnação, não necessariamente nos moldes dos conceitos modernos. Em vários poemas, existem referências sobre o renascimento de certos heróis ou até mesmo reis, com a continuidade dos nomes, sem elos genéticos entre si, escolhidos deliberadamente para conferir as crianças no rito da nomeação às qualidades do morto. Ao receber o nome e a proteção espiritual do clã, o Kim Figgiel, a criança adquiriria também o Orlog, o destino semelhante àquele a qual ela recebeu o nome, como provam os vários personagens históricos, chamados Helgi, que tiveram carreiras, vidas e mortes parecidas. Esta crença impedia os nórdicos de nomearem seus filhos com os nomes de parentes que tiveram mortes prematuras ou até mesmo vidas desafortunadas. A escuridão e o silêncio de Nivalhel não são negativos, mas as condições típicas dos túmulos, que são as portas de entrada para o além. Os mortos, eles são filhos de Hel, recebidos e cuidados por ela com paciência, compaixão e carinho à espera da sua regeneração. Hel é a receptora e guardiã dos segredos que destruía os medos e as dores das doenças incuráveis, que lembra a todos a impermanência da vida, pois até mesmo os deuses não são imunes à morte. Os animais associados com a morte, eles são águia, lobo e serpente, e são fatores relevantes no Ragnarok. A serpente, como símbolo da morte, é um motivo comum na arte e na literatura nórdica, que repete a tradição indo-europeia da caça ao dragão e as serpentes venenosas. O lobo, ele representa a morte no combate, enquanto a águia, ela é uma ave de rapina, que se alimenta de cadáveres e é um presságio nefasto. No Ragnarok, quando Odin é engolido pelo lobo Fenrir, este fato simboliza a passagem das faculdades mentais e espirituais. Porém, as mandíbulas do lobo são rasgadas por Vole, filho de Odin, representando a sobrevivência da consciência de uma forma diferente. O combate de Thor com a serpente do mundo, Jormungandr, é a luta vital contra a criatura que representa a dissolução. E finalmente, temos Freyr, o regente da vida física e da terra, que sucumbe perante a Surtr, cujas chamas consomem o cosmo. Descrevendo o fogo das cremações usados pelos povos nórdicos. Apesar da derrota dos deuses, eles são vitoriosos no final, pois uma nova terra é criada e o poder dos antigos deuses é herdado pelos seus filhos, revelando a esperança da renovação e do renascimento por meio do Ragnarok, que representa, na verdade, um crepúsculo cósmico e divino, mas também anuncia um novo amanhecer. No entanto, a nova vida não é estática ou estável, pois o dragão Nithogor permanece como um aviso, lembrando que a ameaça da morte continuará sempre existindo, até que os indivíduos e o mundo irão progredir para um novo estágio de transmutação com a inerente aplicação e evolução das suas consciências. E isso é tudo por hoje, pessoal. Porém, existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não se esqueça. Primeiro, se você não faz parte do clã, clique no botão de inscrever para você fazer parte do clã. Depois, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esses contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos quatro cantos do reino. E em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos contos para ouvir. Até o próximo conto, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho. Até o próximo conto. E aí E aí E aí E aí E aí